Bom dia, meu nome é Ana Paula Mazar de Souza, eu vou falar sobre o trabalho Abordagem da Gestão de Resíduos Sólidos em uma escola do estado do Rio de Janeiro. Nesse trabalho eu falei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mostrando que a gestão e a participação social é importante para a utilização desses resíduos. A atuação de diversos segmentos sociais é importante e é preciso debater a importância do consumo responsável, visando a diminuir as inúmeras formas de desperdício. Eu fiz isso através da educação ambiental, a partir da Política dos 5R, de retentar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Sempre mostrando uma cultura de responsabilização socioambiental. A culpa não é só do governo, a culpa é minha também. Então, a gestão de resíduos, ela contribui para o desenvolvimento sustentável, para a preservação ambiental, aumentando a vida útil dos aterros sanitários, reduzindo a geração dos resíduos e, principalmente, destinando os diferentes materiais de uma maneira correta. Nós, professores de Química do estado do Rio de Janeiro, nós nos baseamos nos PCMs, né? E nos PCMs, eles tentam trazer uma diretriz que faça com que os alunos, eles se entendam como transformadores da comunidade que eles estão inseridos. E que as aulas de Química não sejam apenas de mera transmissão de informações para esses alunos. Então, o objetivo desse trabalho foi possibilitar que alunos do primeiro ano do ensino médio, de uma escola do estado do Rio de Janeiro, eles possam fazer o debate da Lei nº 12.305, de 2010, que fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. abordando, principalmente, os tópicos do modelo de produção e consumo atual, o entendimento dos 5Rs, a diferença da definição entre resíduos e rejeitos, a importância da correta seletiva e fazer com que esses alunos se percebessem como tomadores de decisão. Os materiais e métodos utilizados. Os materiais foram diversos, foram materiais tanto reciclados como não reciclados, sala de aula, quadro branco, caneta para quadro branco, o segmento educacional, foram alunos do primeiro ano, com idades entre 14 e 18 anos, do Colégio Estadual André Morro A, localizado no estado do Rio. Aproximadamente 160 alunos foram abrangidos por esse projeto, e a metodologia se deu em quatro passos. Primeiro, o debate da PNRS, segundo, a triagem dos materiais, terceiro, o reaproveitamento desses materiais e o desenvolvimento de relatórios e apresentação de grupos. A avaliação foi feita com debate em sala, trabalho em grupo, relatório individual, sempre com temas obrigatórios. Falamos sobre a definição do reújo, da reciclagem, qual é a cor das lixeiras e os repósitos dos resíduos, que os alunos interiorizem nisso, a colheita seletiva e os tipos de poluição ambiental. O debate com os docentes tiveram resultados interessantes. 25% dos alunos envolvidos, contaram que na comunidade onde eles estão, onde eles moram, o carro do lixo não chega. Então, os moradores têm que descer para algum lugar que é bem distante para colocar o lixo em uma caçamba adequada, fazendo, então, com que isso deposite em qualquer lugar. Na apresentação de grupo, 97% dos alunos tiveram intensa participação, postura crítica, falando sobre as suas comunidades, o que eles observam. No relatório individual, apenas 15% relataram ter tido algum contato com colheita seletiva. Geralmente, no shopping, eles percebem isso. 85% já tinham reutilizado algum resíduo sólido e 80% colocou no relatório a importância do consumo inconsciente, de diminuição do consumo. Aqui foram os resultados. Diversos materiais foram reutilizados, plásticos, metais, papel. E, além disso, o principal foi o desenvolvimento de habilidades e competências, trabalho em equipe, curiosidade, planejamento, iniciativa, capacidade de síntese, uma postura responsável, uma comunicação eficiente desses alunos. E, principalmente, que eles se perceberam como tomadores de decisão e isso aumentou muito o interesse pelas aulas de Química. Então, as conclusões foram que, considerando o conteúdo abordado, a profundidade das discussões, a intensa participação, essa é uma metodologia interessante para abordar temas ligados ao meio ambiente nas escolas. A gestão dos resíduos sólidos, abordada pela Lei 12.305 de 2010, fez com que esses alunos se apropriassem de algumas ideias e pudessem pegar esses conhecimentos e investir em suas realidades. Essas aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada. 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 Obrigada.